As vezes a pessoa precisa de ajuda, pede para Deus resolver um problema e depois tira das mãos de Deus o que ela pediu para ele resolver. Então, a pessoa esquece que falou com Deus e corre para os braços de outro para resolver o problema dela. Isso não é confiar totalmente em Deus. Como a pessoa pode receber a bênção que ela precisa agindo dessa forma? Se entregou algo nas mãos de Deus e depois tirou das mãos do Todo-Poderoso que tem promessas garantidas para aqueles que creem. Quem crê, diga amém e graças a Deus.